Do nada invadir uma piscina na pastora, ó, de roupa, vamos no carro molhado, o casal ali não se desgruda, um sobrevivente ali, o resto subiu lá pra cima com a pastora pra mostrar uma parte lá de cima de oração dela, Euro continua ali no celular, que não sai. Euro! Dá um oi! Oi! Cadê tu? Aqui! Aonde? Rede! Ali do cantinho dele, que lamou a rede. E nós estamos aqui. Você tá curtindo só nós de duas, e o resto não são carregados. Deixa, mulher, o povo. Vamos ficar só nós de duas juntos. Vamos dar um mergulho. Vamos. Aquele bem fundo. Aqueles bem fundos. Bora. Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. E? Já. Vamos! De novo? De novo. Vamos. Um. Dois. Três. Sem bônus. E? Já. Um. Toca no meu pum. É o quê? Ô, Renata, vamos com a pastora. Não, vamos embora. É bom, eu vou tomar banho. Um. 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 Dois. Dois. Três. Quatro. E? Cinco. Bora, mulherzinha. E? E já. Bozinha da favela. Soca no meu pum. Vai. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Bozinha da favela. Já. Bozinha da favela. Soca no meu pum. Um. Um. Dois. Dois. Três. E? Já. Um, dois, três, e? É, moleque, não é neguia, porque ele tá mentindo, hein? Bora agora. Deixa assim, ó. Meus carregados. Meus carregados. Mamãe vai soltar o celular. É, vai soltar o celular. Pra tomar banho comigo. É, pra tomar banho comigo. Mergulhar comigo. Mergulhar comigo. Dar atenção a eu. Só dar atenção em celular não, viu? Só a eu. Pronto. Dando um beijo pra eles. Só aguentei só uma hora dessa. Já me traiu. Camila já me traiu, papai. Meu Deus. Camila já vem em cima de um dia, a gente namorando. E quem? De um dia. Não. Viu? Miguel no carnaval. Eu bissogo, menino, vai cajazeiras. Camila no carnaval, vem se melhorar o menino, vai cajazeiras. Deixa eu ver. Miguel, curte o vídeo de alguma menina. Deixa eu ver aqui. Quando ela tá valendo o vídeo de algum menino. Eu, PM, não. Ela não é porra de Deus, viu? Ela não é porra de Deus. Deixa eu ver essa brincadeira aqui. Miguel. Tá tudo errado na brincadeira. Sai. Miguel. Pra ter assim, sabe as palavras. Deixa eu ver. Quis ficar com algum menino estando comigo? Camila quis ficar com alguém estando comigo. Eu não. Tá vendo aí? Uhum. Deixa eu ver. Miguel conversou sobre outras meninas com os meninos. Carnaval lá em Carnaval. Não. Não. Eu não aceito. Eu não aceito. Com as meninas, conversou sobre outras meninas. Carnaval lá em Carnaval. Com as meninas. Bem específico. Ei, os vizinhos, meu filho. Deixa ela. Fica na sua. Deixa eu ver. Eu não se tromento muito na minha vida. Não. Fica olhando pra alguém quando eu não tô por perto? O que é esse jogo que tá contra mim? Miguel fica olhando pra... Pra menina quando eu não tô por perto? Quando elas tão dançando. Aqui em casa. Não, quando elas tão dançando. Eu não fico olhando pra menina dançando. Eu não fico olhando pra menina dançando. Essa brincadeira dá contra tu, viu, mulher? Eu não fico olhando pra o quê? Deixa eu ver. Miguel tá me escondendo alguma coisa? Não! Camila tá me escondendo alguma coisa? Miguel conversa com... Com a ex dele. Camila conversa com algum ex dela? Não me chamo nada. Não me chamo nada. Não me chamo nada. Não, não me chamo nada. Deixa eu perguntar outro. Camila vive olhando a vida de algum ex dela? Miguel Viva Olha na vida da herdeira Vive sim Você vive Você vive Você vive E só visualizando Vamos montar outra coisa aí Miguel Segue Ainda é esse dele É meu óbvio que não Segue Você segue Se eu olhar e você estiver seguindo Pode olhar Vai lá duas seguindo Vai Miguel, perguntou pra terminar Deixa eu ver aqui Camila já pensou em terminar comigo Pra ficar com outras pessoas? Viu? Miguel já pensou em terminar comigo Pra ficar com outras pessoas? Pelo amor de Deus Eu tô acompanhada nessa história Não 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 Só foi de segunda Não Agora né Minha família briga Espera aí Miguel me ama Eu não me ama O desejo também é melhor Porque Não Tem nada a ver isso aí Vai Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha meu filho Deixa eu ver um negócio O que foi? Vai ficar coisando mesmo o joguinho, né? Caiu que tu me traiu no joguinho E aí? Eita E aí? E aí o que? E aí o que? E aí o que? É Então pronto Miguel tá satisfeito E tá Miguel tá satisfeito estando comigo Se eu não estivesse eu não tava, né Camila? Camila tá satisfeita estando comigo Miguel tá combinando isso aí com os amigos dele essa semana e ele não ia me avisar? Tava assim que eu peguei com o pessoal da cabeça Eu não vou falar pra uma amiga assim Não, não vou não Não vou porque eu namoro Ou não vou porque minha namorada não deixa É isso aí mesmo Meu amor Dependendo Na hora que você aceitou Na hora que você decidiu pedir eu e namoro Você tinha que colocar na sua cabeça que você ia ficar em casa pra sempre Você não ia sair Você ia ter uma segunda mãe, entendeu? Então é isso meu amor Você tem que colocar na sua cabeça que é isso na sua vida agora Ou você namora ou você vai querer ficar saindo Quer ficar solteiro e ficar saindo? Tô de boa Tá de boa Não, você não respondeu a minha pergunta Tô de boa Não Miguel quer ficar solteiro? Quer sim O que ele falou agora? Miguel aguenta não, gente Ah, você quer ficar solteiro? Sua brincadeira não tá muito a favor do tu não Não, eu nunca, essa brincadeira nunca tá Miguel quer ficar solteiro? De novo, é a minha pergunta Deixa eu perguntar Miguel quer ficar solteiro pra sair com os amigos dele? Oh meu Deus Nossa, do céu Meu Deus Tá vendo? Tá muito quente Ah, então tu quer ficar solteira? Não Tá comemorando por que que eu quero ficar solteira? Então eu acho que tu quero Mentira Eita, como tá engraçadinho Tá com as respostas na ponta da língua, né meu filho? Pastor, olha o teu filho aqui, ó Tá vendo aí? Tá muito sabidinho Com as respostas na ponta da língua Não tá respeitando a namorada dele Tá vendo a namorada que tem? Pois é Eu respeito Eu respeito Eu respeito Vamos pôr essas brincadeiras pra não dar B.O.D.R. Não B.O. não Você Olha que tem um negocinho da sua reza aí Que eu tô Era pra ser um banho de piscina em paz Mas nunca é Nada que eu vou fazer em paz Peça a sua mãe pra ter uma revelação Pra você trair você Peça a sua mãe pra ter uma revelação Pastora Eu já não vou misturar as coisas não, Camila Deixa eu perguntar a senhora Depois a senhora reze Peça uma revelação pra Deus Pra saber se eu trai ele Porque tá na cabeça Ele me traiu Ele me traiu Tô na cabeça não Você que tá insistindo Não, amor Não, você tá Eu tô insistindo no negócio da sua reza Que eu sei que você Eu vou fazer uma oração pelos dois Por quê? Os dois, né? Os dois Pesos de oração não Vou voltar pro meu banho de piscina É o quê, Miguel? Todo mundo precisa Como é a história Ah, é verdade Todo mundo precisa, né? Hã? Falei errado, falei errado Falei errado Vou voltar pro meu mergulho Que é o melhor que eu faço Deixei minha roupa estendendo aqui E vou com esse roupão Que me emprestado Do Big Brother Brasil Olha, a paixão Eu tenho cada uma, viu? Tô indo embora Já dá pra enriar o povo Que já é tarde Olha a hora que eu não sair da casa do povo Isso é hora de sair da casa do povo? Não é? Bora sim Bora, minhas crias E tudo é uma conversa boa Se eu não chamo Ninguém vai embora, não Bora, minha linda e meu lindo Tu vê essa foto que ele postou Nos estados da zap Sabia que ele tava escondendo uma coisa E eu não estava errada Minha intuição não falha Sabe o que foi que ele postou? Uma foto que ele postou na blusa assim Mostrando só as entradas Olha E sabe quem respondeu? Tchau, Miguel Por que tu não dá o jeito na tua filha? Por que se fosse eu respondendo o extrato de macho Tu já tinha brigado comigo E ela tem 15 anos Eu com 15 anos não fazia isso não, viu? Tu comentou o que, hein? Eu disse que é isso, Miguel Mas eu ia mostrar a ela Eu disse, o que é isso? Aí depois eu coloquei o aborto e a foto Esse menino não era clínico Não, não é possível Tu comentou sem maldade, Kathleen? Não, sem maldade Eu juro que foi Katelyn me comentou a foto de Miguel no status Sabe, ele tava assim, ó Elas que foi sem maldade No começo que a câmera tava conversando com ele Ela já tava curtindo a foto do menino Não, ela não tava conversando, não Mentira, eu decudei a foto de Miguel Ela ainda ia chegar Eu não quero, venga só Eu gosto de... Ó Um recado, vamos embora É, não, irmão, não Estamos em casa já E olha o cheiro de quem eu recebo Cadê tu, Chloe? Olha o cheiro de quem eu recebo, ó É muito cheiro 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 que eu recebo Meu gatão Ai, meu gatão Ótimo Chloe? Sabe só do dia, Eruela Tá afastada no Eruel E meu peitão? Cadê o meu peitão? Cadê o meu peitão? Cadê? E cadê o meu peitão? Cadê o meu peitão? Se vai ver que meu peitão Ó, beijo até agora Beijo, beijo, beijo Chegamos em casa Eu vou dormir Por agora Bobou 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 Cadê o meu peitão? Cadê? 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 Cadê?